Estamos começando mais um Café com Selim e hoje estou recebendo uma visita linda, que encantadora Esmeralda. Tudo bom, Esmeralda? Tudo ótimo, muito obrigada. Prazer te receber, viu? Uma honra aqui. E temos até plateia hoje aqui, né, Esmeralda? Depois nós vamos falar da plateia. Não vou nem comentar. Esmeralda arquiteta e nós vamos falar aqui de muitas coisas, muitas cores, né, Esmeralda? Porque as cores, assim, põe cor na vida, não é verdade, Esmeralda? Por isso que eu até vim com uma camisa aqui da House Galpão, da Cora, bem turquesa. Turquesa era a cor predileta da minha mãe. Então, em sua homenagem, porque a gente vai falar de cores, né? Sim, muito obrigada. Cores é muito importante, né, no design de interiores. Com ela a gente consegue fazer a identidade de um cliente, porque cada cliente é único, então cada projeto também é único. Então, essa variedade, as paletas de cores, de acordo com cada perfil de cada cliente. E me diz uma coisa, por exemplo, assim, você segue o gosto do cliente, mesmo que assim, o que eu quero dizer assim, se você tiver de desacor, não, aqui não vai, essa cor não vai cair legal, mas ele insiste, não, mas eu quero... Olha, eu tento convencer. O que pode acontecer é, é, eu fazer um ponto de destaque com a cor que ele quer. Que ele quer. Faz uma base neutra, é mais um ponto de destaque no tom que ele quer. No tom que ele quer. Porque, afinal de contas, o projeto é dele, a casa é dele, ele tem que se identificar. Entendi. Você sabe que, assim, isso eu discordava muito com a minha mãe, porque ela adorava branco. Sim. A casa toda branca, parede branca, tudo branco. E eu já gosto de cor. Eu gosto de cor, eu gosto de mostarda, eu gosto de azul, lugar de laranja, sabe, assim. E, então, a gente conflitar um pouco. A casa dela era tudo branco. O branco é, é viável também? Ó, eu gosto muito da base neutra. É. Eu gosto do branco, do cinza, do bege, uma base neutra. É. E eu faço destaque com cores aí na marcenaria. Hoje em dia tá se usando muito, né? Uma marcenaria mais colorida. É. Os objetos de decoração com um pouco mais de cor. Há várias empresas que fazem revestimento também trouxeram novidades com esse tema de mais cor. É. Várias empresas também de tintas também fizeram uma paleta de cores novas. Tudo isso pensando em atingir o público e a identidade de cada um, porque cada um se identifica com uma cor, né? Por exemplo, seu caso, você não gostava? É, branco, pra mim. Ah, acho tão seco. Gelo, então, acho tão frio. Mas também, pra gente, com branco gelo, não fica frio? Traz mais aconchego a cor. Traz, não traz? Cor quente, né? É. Traz mais aconchego. É. Você se sente melhor no espaço, né? É verdade. Bom, você falou em cores, em tintas, né? Eu não posso deixar de citar a Luxcolor, que é a tinta da pintura inteligente, que tá aí pintando esse Brasil, uma pintura com qualidade, tinta com qualidade. Então, o Luxcolor, que é a nossa parceiríssima, geralmente eu falo dos parceiros mais no fim do programa, mas você falou em tinta, na hora eu não posso perder a deixa, né? Tudo bem, que também vem renovando muito, né? Sim, sim, sim. Que é da área de arquitetura, a gente procura sempre. Maravilha. Então, voltando ao gelo, né? Eu acho assim, o branco neve, que é o que minha mãe gostava mais, até, ele é mais quente, né? O gelo que eu acho triste. Essa, a cor mexe muito com isso, com tristeza, com alegria, não é? Um ambiente que você entra assim, aquele cinza, aquela coisa meio sem vida, não é verdade? As cores trazem sensações, né? Não é? E também, várias cores remetem a lembranças de infância, por exemplo, as candy colors, que são uma tendência que tá voltando também, que são os tons mais pastéis, e você se sente mais aconchegado, sei lá, você chega em casa e você encontra um ambiente com um tom, por exemplo, né? Um verde, um terracota. Terracota acho linda, é, é. Você se sente mais confortável e também aumenta a produtividade. É. Influi também nisso, olha que bacana, não é? Você sabe que eu tenho um apartamento aqui em São Paulo, que ele é todo assim, planejado, né? E aqueles móveis, é planejado, né? E ele é todo cinza, mas é um cinza bonito, não é aquele cinza sem vida, ele é um cinza forte, né? Mas eu fico às vezes olhando assim, e eu li no seu release, às vezes a gente fala de colunas e tal, e eu tenho um sofá. Como ele é todo cinza, eu joguei um sofá mostarda, sabe assim? Ó, perfeito. Ficou legal, tá aprovado a minha ideia? Eu gosto muito de fazer isso. Ou sofá, uma poltrona de destaque, a mastenaria de destaque, por exemplo, eu tô fazendo um projeto agora, que eu vou fazer um painel ripado no tom verde. É, é. É um partezito verde. Olha só, vai ficar lindo, né? Vai ficar lindo. E aí eu tenho uma coluna que eu fico olhando, porque ele é todo cinza, né? Os móveis e tal. Eu fico olhando a coluna e falo assim, essa coluna, se eu jogar um mostarda, ia ficar bacana, porque tem uma mesinha de... tipo essa mesa balcão preta, e eu acho preto com mostarda o contraste lindo. e combinaria com o sofá. Você como arquiteta, você acha que é legal essa ideia ou não? Jogar só a coluna mostarda? Eu gosto. Você gosta? É. Se eu tenho uma coluna em um projeto, eu tento integrar ele de alguma forma e fazer um destaque nele. Sei lá, com uma cor, com um espelho, vestir ele com um MDF, utilizar ele. É. E hoje em dia a gente pinta essa coluna ou tem uns adesivos que... Me falaram que tem uma outra opção que não seja pintar ou é o MDF que a gente revessa? Ah, tem como fazer plotagem dele também. O que que é plotagem? É um adesivo. Um adesivo, né? A gente pode adesivar mesmo. Ah, tá. Ou uma marcenaria. É, é. Os MDFs também, tá com uma paleta de cores super bonitas. Tá, é? É. Ah, legal. Todas as cores, sem imaginar também, já tem MDF. Já tem também. Já. Então vamos pôr o mostarda lá. Dá pra você usar o mostarda. Dá pra usar o mostarda. Maravilha. E o que você acha assim, os apartamentos em São Paulo, né? Tem apartamentos fantásticos hoje em dia, né? Você acha assim, que eles seguem uma linha ou cada um tem uma maneira de decorar? Varia muito de pessoa pra pessoa. São Paulo tem uma diversidade cultural muito forte, né? É, é. E tem a questão de imigração e tudo mais. É isso que eu ia te perguntar. Tem a ver com a cultura também? Então cada um quer ver na sua casa um pouco da sua identidade. É, é. Então tem uma diversidade cultural muito grande. Então arquitetonicamente também falando, isso é trazido pro design de interiores. É, é. Traz esse resgate. É, você traz um pouco da tua identidade pra tua casa. Porque senão não faz muito sentido. Sim, sim. Se um cliente me pede um projeto e eu fazê-lo como se fosse pra mim, vai ter minha identidade. Sim, é. Né? Então ele não vai se sentir acolhido naquele lugar. Não vai ser dele. Então o que a arquitetura faz? O arquiteto de interiores principalmente. Ele capita o que o cliente diz, refina e faz. Entendi. É, você tem que então tá alinhado com o cliente, né? Alinhado. É, porque imagina, eu termino um projeto, entrega, está do meu jeito, mas não tá do meu jeito. Você vai achar lindo, né? Mas às vezes... Vai dar maravilhoso pra mim. Não tá minha cara esse projeto. Eu lembrei uma história engraçada que não tem nada a ver com arquitetura. Porque minha mãe, ela tinha mania de comprar roupa de cama pra mim. Mas ela comprava os que ela achava lindo pra ela, sabe assim? Quando ela chegava em casa com os companheiros tudo floridos, não sei o que. Eu falei, mãe, mas não é, florido não vai ficar legal, tal. Mas é lindo, o que você não gostou, não sei o que, sabe? É a mesma história. Não é? É a mesma história. Ela fazia um projeto e falou pra você, não, mas o Sims é maravilhoso. É, é. E você não gostava. Você falou, não, mas você tem um terracota. É. Aí um dia ela chegou, comprava assim, listrado, pode? Eu falei, pode, não sei o que, tal. Então é bem isso que a gente está falando. Às vezes a gente quer fazer o nosso gosto, né? E como se fosse pra gente. E aí realmente não vai acabar alinhando com o que a pessoa gosta. Não tem como, é. É claro, tem minha linha de trabalho, meu nicho. Claro, claro, claro. Tem como refutar. Seus palpites, suas ideias, não é? Eu acho que se a gente fizer diferente, usar a cor em outro lugar. É. Aí você vai conversando e adequando. Você vai adequando. Legal, legal. E adequando o projeto. É. Mas tem que sair de acordo com o que a gente quer pra ele ficar feliz no final, né? Com certeza. Esse é o intuito na realidade. E deve ser uma satisfação muito grande na hora que você entrega e você vê a alegria, a satisfação, né? Eu adoro. Hoje em dia tem os recursos, né? Por exemplo, os vários. Quantos recursos tem, né? Você consegue fazer 3D pro cliente como se fosse uma foto do espaço. É, é, é. E na apresentação do 3D você já sabe se o cliente gostou ou não. Gostou, né? Ele já se encantou ou não. É, sim, sim. Com aquilo. É, é. Então tem menos chance de ter um lado finalzinho. É. É. Legal. E você sabe que eu gosto muito dos estilos, das decorações dos aparelhos em Nova York. Sim. O custo é um pouco menor, pra falar a verdade. É. É. É, assim, acho que a maioria dos aparelhos que estão sendo lançados é tudo estúdio, né? É 20 metros, é 25, é 30. E aí a arquitetura, a decoração, nossa, é assim, 95% do apartamento. Porque você transformar um espaço pequenininho e ele vira grande, né, Ismael? É praticamente tudo, né? Não é tudo? Principalmente pra esses espaços melhores. É, é, é. Onde você tem que adequar tudo e tudo tem que ser, é... Funcional. Funcional. Tem que ser belo e funcional. É. Mas a arquitetura consegue fazer isso, é impressionante, né? Não, é impressionante. Você entra em apartamento de 20 metros, mas tem 50, não é? É impressionante que a arquitetura de interiores consegue fazer. Né, né. E você acha, assim, que essa tendência dos estúdios é veio pra ficar ou é passageira? Veio pra ficar. Veio pra ficar, né? Ó, na pandemia teve um diferencial aí, porque as pessoas começaram a pedir um pouco de espaço maior. É. Mas o que que tava acontecendo? Na realidade as pessoas estavam passando muito tempo longe de casa, passavam o dia inteiro trabalhando. Quando chegavam em casa era só pra dormir e falavam, ah, mas pra que que eu quero essa casa tão grande? Não é? Não é? E ter trabalho com limpeza, gente pra arrumar, né? É, não tinha essa necessidade. Aí veio a pandemia e as pessoas começaram a procurar, principalmente quem tinha casa de praia, casa de campo, começou a reformar esses lugares. E o home office também, né? Muitos clientes me pediram pra adequar algum espaço dentro do seu apartamento pro home office. Pro home office. É. Mas o estúdio ainda vai ficar. Acho que é, né? Vai ficar. É. E tá muito, né? Tá muito em expansão. É. Uma explosão de estúdio. E é bom que é mais viável pro bolso pra você conseguir comprar também, né? Porque tem apartamentos aqui que, nossa senhora, é um absurdo. O estúdio pelo menos é viável o preço dele. É, é viável. Né? É. Você sabe que há muito tempo atrás, a gente escutava, muita gente falava do Japão. Nossa, o Japão tem apartamentos de 15 metros e a gente achava um absurdo. Porque no Brasil não tinha essa cultura ainda, né? E hoje tá aí, né? Tem apartamento até de 15 metros hoje. E é impressionante. Eu já vi de 11 metros. É impressionante como dá certo. Não é? Dá muito certo. Tem a questão de que as pessoas também passaram a ter filhos mais tarde, né? É. Separar, né? A maioria separa, que é um apartamento pequenininho. Que é um apartamento menor. É, é, é. Muito estudante também. Verdade. E me diz uma coisa. Você assim, pra você, se você montar o seu apartamento, você gosta de cores? Você gosta de uma coisa mais neutra? O seu gosto, pessoal? Eu gosto de uma base neutra. É. A base neutra, sei lá. Um piso mais neutro. A cor da parede mais neutra. Mas aí eu venho fazendo os destaques. Sei lá, uma pedra mais colorida. Por exemplo, a bancada da cozinha, eu posso colocar ela verde. É, é. Sabe? O lavabo com um azul. Eu gosto desse destaque. Desse jogo, né? É. É. Eu gosto bastante também. Aí, então, aí que eu falava, né? Da minha mãe, era tudo branco a casa. Tudo bem. Ela achava lindo. Ah, eu amo o branco. Tudo era branco. A casa era branca. A casa era branca. Mas tem uma questão de gosto. Ela se identificava, então, para... Ela ficava feliz. Ficava. É. Então, por isso que tem muito a ver com a identidade de cada cliente, né? É. Mas ela fez uma vez... É... Em 1983, ela separou do Lélio e alugou uma casa no Alto de Pinheiros. Eu escolhi o bairro, porque eu adorava o Alto de Pinheiros. E ela alugou uma casa. Ela fez um lavabo todo espelhado. O lavabo inteiro era espelhado. Ficou lindo. Eu gosto. Você gosta? Ficou lindo, ficou lindo. O lavabo é o lugar que eu gosto mais de ousar. É. É. Por exemplo, eu estou fazendo um lavabo agora que ele é todo preto. É. E aí, preto e tem uma mescla com dourado, mas eu gosto de ousar no lavabo. No lavabo, né? Ele eu acho maravilhoso. Ficou lindo, ficou lindo, realmente. Ficou lindo. Ela adorava o lavabo. Ficou muito bacana. É um lugar onde você pode usar a criatividade e ousar. E a cozinha, porque dizem que o lugar que a gente mais fica na casa é na cozinha, né? O que você acha que é prático? Não prático, mas assim, o que é moderno hoje em dia de se fazer numa cozinha, assim? Integração de espaços. É. O que seria? Por quê? O que que acontecia? Antigamente tinha-se alguém pra cozinhar e a cozinha era fechada. É. Tinha sala de estar, jantar e cozinha fechada. É. As pessoas começaram a ter mais gosto por cozinhar. É. E o que que eles me pedem sempre? Integrar a sala com cozinha. Com cozinha. Então a gente faz muito ilha. Ilha é barba, né? É. É. A pessoa consegue se comunicar com quem tá ali e não fica isolado na cozinha. É. Eu particularmente gosto bastante, porque eu acho mais integrativo, sabe? Quem tá cozinhando participa da conversa de quem tá na sala de estar, de quem tá na sala de jantar e não fica ali isolado. É. Então fazer essa integração, né? Muitos. Muitos pedidos. Muitos pedidos. Muitos pedidos. E a suíte principal? O que que deve ter pra um casal, assim, pra deixar ela bem... É... Deixar bem assim, sugestiva, digamos assim. Na suíte principal também. Tem. Eu não acredito que a suíte principal, ela tem que ser muito grande. Por quê? Porque tem uns espaços, tem uns closets de senhora e senhor. Então, eu acho que tem que ter uma cabeceira muito bonita, uma cama confortável e um banheiro. O que que estão pedindo mais? Dois chuveiros, duas cubas ou dois banheiros. Isso que eu ia falar assim, dois banheiros, né? Ou dois banheiros. Mas o espaço da cama e se do quarto não, ele é menor, mas os banheiros... Então, a cidade de dois banheiros é boa, né? Muito, tá sendo muito solicitado também. Tá sendo muito solicitado, né? Ou um banheiro maior, com dois chuveiros, duas cubas, tudo dois. Entendi. Uma coisa que você falou que eu acho bem legal é uma cabeceira bonita. Eu não gosto dessa coisa de cama box encostada na parede, né? Ah, então você tem que ver o que eu tô fazendo. Ela é com a pedra Onyx, iluminado. Tá pardo, olha esse projeto. Depois eu vou te mandar a foto dele. Quero ver, quero ver. E atualmente você mora em casa ou apartamento? Apartamento. Apartamento. E você que decorou tudo? É. Claro, né? Claro, né? Tem essa história de que casa de ferreiro, espeta de pau, não, né? Não, tem que ter uma gracinha. Claro, né? Você é arquiteto, você vai fazer o seu projeto do seu gosto, claro, né? Agora, vamos entrar num assunto mais delicado, né? Nossa plateia. Qual o gosto da nossa plateia, assim, gosta de cores ou não? Ou é mais neutro? Porque ele tem um estilo clássico, né? Mais neutro. Mais neutro. Mas me falou que tem bom gosto pra decoração. Tem? E você já averigou, já checou, ainda não? Eu ainda não, né? Estou ouvindo falar. Ainda não, vamos ver. Vamos ver, né? Isso é bullying. É bullying. Esmeralda, é assim, clientes, né? A maioria dos clientes te procura, assim, e deixa você à vontade, você criar. Ou tem aqueles clientes meio crica, assim, que tudo dá um contra. Não, isso eu não quero, isso eu não gosto, isso não sei o quê. Nossa, isso é incrível de falar. Por quê? Geralmente eu não tenho esse problema. Não? Não. É, é. Geralmente eu tenho clientes que falam assim, ah, não precisa me mandar, o que você escolher tá bom. Tá bom, olha que maravilha, né? Isso é muito gostoso, porque é uma questão de confiança também, né? É, é. Eu faço meu papel, eu mando, olha, o que você acha? Você aprova? Não, o que você escolher? Agora, claro que na profissão você vai encontrar, né, diversos perfis. Então, pode ser que eu ainda pareça o mais. Ainda encontre, mas por enquanto não. Que bom, que bom, né? Por enquanto não. Não, e é impressionante como hoje em dia tem novidades, né, Esmeralda? É impressionante. Muita. Nossa, muita coisa. A gente vai nessas... Louças, metais. Metais. Esse ano, na feira desse ano, se você ver as louças, tudo rosa, verde, vários de louças, e os metais também. É, é. É, torneira, chuveiro, rosa, verde. Chuveiro, rosa, torneira, olha só. Eu acho lindo torneira preta, também. Eu adoro. É. Preto. Preto, grafite. É, é. Eu gosto de usar também. Nossa, a gente viaja nessa. Onde que são as feiras mais importantes da... Tem a Casa Cor, né? A Casa Cor tem várias cidades, não tem? Tem, tem várias cidades. Tem a Casa Cor, aqui tem a Expo Reverti e tem a Feira de Milão. Milão, né? Deve ser lindo. Você já foi lá? Ainda não fui de Milão. É. Nossa, deve ter coisa. Eu não conheço Milão. É a inovação, né, na realidade. É. É. Olha aí. Você pesquisa lá primeiro e traz pra cá. E traz pra cá. Vamos, né, Rogério, para Milão? Conheço muito. É? Olha lá. Você já foi na feira ou não? A feira acontece no meio do ano. Meio do ano? É. Olha só. Então vamos. Aí a gente aproveita e vai ver um jogo do Milão. Ou da Inter. Deve ser incrível. É. Deve ser bar. Deve ter coisas. Traz muitas tendências, né? Por exemplo, os formatos mais orgânicos que estão se utilizando hoje. Não sei se você já viu, mas não está utilizando mais a linha reta, por exemplo, para mobiliários. É. É um estilo mais orgânico. Os tapetes, os espelhos. Bom, o Brasil, você acha que ele é referência em termos de arquitetura e decoração? Você acha que é um país que tem muito bom gosto e que exporta o bom gosto? Eu quero dizer assim. O brasileiro, quando você pensa em Brasil, se associa bom gosto nas decorações? Sim, né? Sim, muito. Eu estou com uma cliente. Ela tinha uma casa em Miami e aí ela estava vendendo essa casa. Quando falou sequer de brasileiro, a casa, por causa da decoração da casa, vendeu-se muito rápido. Mais do que ela esperava. É. É, eu acho que as casas brasileiras são de muito bom gosto, né? É assim. Porque a gente, às vezes, vê umas coisas para alugar fora, assim, vê umas cafonices, né? Umas coisas esquisitas, né? É, o brasileiro é mais contemporâneo. É, é atual, né? A gente vê a tendência nas feiras e já vai utilizando nos projetos. E também tem a questão de que o arquiteto também passou a ser, não ser mais visto como item apenas de luxo. As pessoas procuram mais. Sim, né? Com certeza. Você sabe uma coisa que eu acho horrível na Inglaterra? O negócio de pôr carpete no banheiro. Aqui no Brasil não se usa carpete no banheiro, né? E é muito não funcional isso, né? Não funciona. É. No banheiro não. É horrível. E eu lembro que quando a gente foi para lá estudar, e tinha todos os lugares aqui no hotel, nas casas, tinha carpete no banheiro. E era um sacrifício, porque a mulher ficava brava, porque encharcava o carpete. Mas não tinha como, o box ali, a água, acabava respingando tudo. No banheiro não tem como. Não tem como. A gente tinha que pôr uma toalha, assim, na beira do box. É horrível. Funciona muito em banheiro mesmo, para falar a verdade, é um quiso frio. Claro, né? Claro. Um marmo, um porcelanato. É. É funcional. É belo e funcional. É belo e funcional. Carpete em banheiro, nunca vi isso, né? Quer dizer, já vi, né? E não é nada funcional. Você já viu também, Ujel? Desfiro não manifestável. É. Esperado, deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros. Já falei da Luxcolor, né? Que é a nossa parceríssima, falando em tintas, cores, maravilha. Quero falar da Lídia Saeg, nossos estúdios aqui, junto com a Lídia Saeg, da Casa Leão, joalheria mais que tradicional em São Paulo, sensacional. Da House Galpão, que me veste, né? Esse é o Zé do Rio Preto, da Cora, maravilhosa, que está agora lá na Redentora, um espaço lindo, maravilhoso. Você ia gostar, porque é bem decorado, arquitetura lá bem bonita. Vamos juntos ao Rio Preto, né? Vamos levar a Esmeralda lá, fazer umas compras na House Galpão. Gostei, dei, dei. Gostou? Acho que ele não gosta muito mais. Não. De lá, de Rio Preto, nós já vamos para Santa Fé do Sul, que é onde eu moro, para já fazer um passeio de barco, né, Ujel? Agora você gostou, né? Pelo Rio Paraná, sensacional, né? E quero falar também da Moncoque, que é a nossa querida parceira aqui, do nosso querido amigo Fard. Ele está aqui com esse jogo de facas maravilhosas, que nós vamos te presentear, tá? Você faz levar o Rogério fazer um churrascão maravilhoso aqui com as facas e tal. Se o senhor não for churrasco... O quê? Se você não for churrasco... Pode acontecer, né? Acho que você é um pouco arriscado. Lindas, lindas. Lindas, né? A Moncoque, você aí de casa pode adquirir esse jogo de facas maravilhoso, assim como o jogo de panelas, panela Hebe, linha Hebe aí que está vindo com tudo. Basta entrar no site da Moncoque e tem ali o cupom de desconto, você põe selinho 40, você tem 40% de desconto. E você pode receber, vai receber na sua casa esse jogo de facas lindo, como o Case Meralda vai ganhar aqui agora do nosso programa, né? Obrigada. O nosso querido amigo Fard. O Rogério conhece muito bem o Fard. Tivemos juntos no Rio de Janeiro, no aniversário da Gardênia. Foi maravilhoso, uma festa incrível. Fomos ao Hotel Fermon. Você conhece o Hotel Fermon? Bárbaro, né, Rogério? É, bonitinho. Ah, linda, maravilhoso. Mas tem que levar a Esmeralda lá. Tem um café da manhã. Você está gostando, né, Esmeralda? Tem um café da manhã sensacional. Nossa, como a gente comeu lá tudo de bom e do melhor do Hotel Fermon. Bárbaro. A gente tem tudo, ele é fantástica. Lindo, lindo. E a vista, então? E a vista, então? Nossa, você vê ali a orla de Copacabana. Ela vai gostar, quer dizer, já prometeu que vai levar, hein, Esmeralda? Já gostei, já gostei. É, Santa Fé dos Flores, Marcelo. Santa Fé dos Flores, Santa Fé dos Flores. Com certeza que você vai se encantar também. A cidade é muito bonita. Nós temos lá o Sonho de Natal, que são 45 dias mais ou menos. A cidade fica toda enfeitada, shows todas as noites. É, é muito lindo lá. É icônico. E lá que a gente lançou o programa Ebi. Nós fizemos um programa Ebi, o primeiro lá na Praça Municipal. E a ideia agora é levar aí pra várias cidades, né, Ebi Jair? Maravilha. Estaremos levando. Estaremos levando. Ah, é? Várias cidades? Se Deus quiser, né? A gente quer fazer em várias cidades. Legal. Você vai na Bahia também? Vai passar por lá? Vamos, né? Vamos te chamar, nós vamos, né? Você é da Bahia, Esmeralda? Eu sou. Você é da onde? De Lhéus. De Lhéus? É, na verdade eu nasci na cidade perto de Lhéus, mas morei. Qual é o nome da cidade? Gandum. Gandum. Eu sou da terra do Cacau. Cacau, Lhéus é a terra do Cacau, né? Eu tenho uns conhecidos de Alcobaça, ali perto também, né? Alcobaça, mas para o sul. Alcobaça, não. É, mas para o sul. É, isso é um bairro da cidade. Ele não vai, ele não está convidado. Não. Não. Eu sou amigo do prefeito de Lhéus, fica tranquilo. Não vai. Maravilha, a Bahia é encantadora, né? É maravilhoso, a Bahia é maravilhoso. Alto astral, né? Não é? Alegria. Alegria. Você vai ganhar agora o selinho da Hebe, aqui do nosso café com selinho. Esse é um imãzinho para você colar na sua geladeira. Muito obrigada. E, assim, eu ia falar para quantos projetos você fizer agora põe todo o selinho na geladeira. Muito obrigada. Esmeralda, querida, muito obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado a você. Obrigado pelo bate-papo. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. E vamos agitar essas viagens aí, né, Jair? Vamos falar um cronograma, aí a gente desfila depois. Isso, maravilha. É isso aí, gente. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos novamente com mais um Café com Selinho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto